Música 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 Não é do que nos faltar E a gente vai ficar cozinha Nesse lugar e tudo vai se acabar Seja o nosso amigo, teu nosso amigo O que quer estar é todo I'm not afraid Seu cara é aqui, mas não entende Por que eu quero sair I'm not afraid Seu cara é aqui, mas não entende Por que eu quero sair I'm not afraid